E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey, hoje iremos realizar as missões secundárias aqui da Laconha, isso mesmo meus queridos. E na Laconha pelo que tudo indica, apenas duas missões secundárias aí né, uma é a dias de treinamento, a outra será a ambição, isso mesmo meus queridos. Mas antes da gente começar, já quero pedir a você meu amigo, minha amiga, que vai acompanhar o vídeo, se gostar do vídeo, já deixa aquele like, já deixa aquele compartilhamento. Não esquece também de estar se inscrevendo aí no canal, apertando o botãozinho vermelho do inscreva-se que tá aí embaixo, isso mesmo. O like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante pro nosso crescimento, time. A gente ainda é pequeno, mas com a ajuda de vocês acredito que a gente vai chegar a ser grande aí, beleza? Não esquece também de deixar o comentário de vocês, pra gente tá achando o que vocês, pra gente tá achando não, pra gente tá sabendo o que vocês tão achando sobre os vídeos. E assim a gente conseguir aí tá melhorando a cada dia mais, pois o feedback é muito importante. E a gente sempre lê os feedbacks que vocês nos mandam. Beleza então? Bora começar aqui por dias de treinamento. Você? Você é... Alexios? Da casa de Ágida? Sou. Sou Shanti, magistrada de Pitana. Tenho uma nobre tarefa adequada para alguém da sua estatura. É mesmo. Meu filho começará seu treinamento militar no AGOG. Meu marido está na guerra e eu tenho responsabilidades oficiais. Você poderia escoltá-lo para mim? Pode ser, senhora. Posso escoltar seu filho até o pedônomo. Ótimo. Ele vai aprender a ser homem como o pai e o irmão. Ou vai morrer tentando. Pô. Mas meu serviço precisa ser pago. É claro, você vai receber bem pelo seu tempo. E dizem que espartanos não falam com doçura. O meu mais novo é um sonhador. Tem a cabeça cheia de histórias. Ele precisa aprender a servir a nação. E depois servir a família. Não é um caminho fácil. Ele terá glória como um verdadeiro soldado espartano. Ou morrer bravamente tentando. Ela está preocupada para correr com ele, né? Não há uma maior para a Esparta. Você encontra o acampamento do AGOG ao sudoeste daqui. Perto do sopé das montanhas. Macarius, vem aqui. Olá. Eu sou Alexios. É uma honra conhecê-lo, portador da águia. Espero poder aprender a lutar como o meu irmão Theoros. E ouvir suas histórias sobre monstros ferozes e aventuras gloriosas. Bora ver essa parada então, meus chaufan. Por aqui é Alexios. O AGOG é no alto das montanhas. Assim que eu estou perto do Olimpo. Mete o pé aí, Kurumiko. Para a gente correr logo lá. Como é que é ser um mercenário? Faço o necessário, previsão. Meu irmão disse a mesma coisa sobre ser um homem em Esparta. Aprendemos a lutar, a morrer pela família e pelo país. Mal posso esperar. Bora ver esse negócio. Amo. Nós somos fortes. Não 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 baixe a barra. Bora derrubar logo esse campeão que tá atrapalhando aqui a gente, rapaz. Antinho. Bora lá. E quantos filhos você já tem? Ah, não. Nem. Mas quando eu crescer, vou me casar com a Atena. E teremos meninos bem fortes. É. Olha só. Acho que é casar logo com a Atena, né? Não. Você sabe por que um soldado espartano pode perder seu elmo ou sua lança sem problema? Mas se perder um escudo, ele é punido de todas as formas. Se diz. Porque um soldado só precisa do elmo e da lança para defender a si mesmo. Mas seu escudo é de suma importância para ser... Pronto. Bora, Kurumi. Tá escondido aí, pô? Não, não. Mas e o seu irmão? Teoros. Ele é o máximo. É incrível assistir ele nos jogos. Ele é rápido e forte e arremessa o dardo e o dito mais longe do que todo mundo. Ah, é? Sou mais rápido que todos da minha idade. Mas Teoros é igual a Heracles. Olha. Você é um deus em carne e osso. É meu herói. Ele até canta igual ao Orfeu. Quer meu filho cantando? Mas minha mãe diz que canta igual a uma Arpia. Não. Tudo bem. Será ótimo conhecer ele. Ah, mas canta muito você mesmo. O mestre do Agudim, bora ver. Aria, trago um novo recruto. Pidônomo. Marcarius. Filho de Sérios. Sim, senhor. Quero muito ver meu irmão. Quieto, garoto. Sem perguntas. Concentre-se em suas lições e deveres. E responda se... Está meio lascada, curmeão. Você tem cara de quem já brigou umas vezes. Umas centenas... De vezes. Entendo que bati mais ou menos igual ao que apanhei. Palavras de um verdadeiro guerreiro. Que tal darmos um espetáculo aos jovens? Para que, jovem? Mostrar um choque de titãs? Para que, jovem? Vamos dar um espetáculo que esses garotos não vão esquecer. Para que, guerreiro? Olha, caiu fedendo já, pô. Só foi uma. Uau! Que batalha! Você lutou como as ilhas. Você luta mesmo com a força dos deuses. Pô, caiu fedendo. Só foi uma, né? Quer estar se mostrando para os curumim? Vamos ver, tem outra missão aqui, velho. Cadê? Apareceu outra missão. Irmãos de batalha. Bora fazer essa parada. Estamos daqui. Agora que está claro que você sabe lutar, tenho um assunto para você. Dois dos alunos mais velhos desapareceram e preciso de alguém de confiança para achá-los. Devem saber o bastante para se virarem sozinhos. Sim. Mas o mundo está cheio de perigos inesperados e não posso deixar os alunos para ir investigar. Ah, o irmão do moleque. Irmão do Macarius? O próprio. Temo que decepcionei a magistrada. Vou conferir o acampamento e ver o que encontro. Que beleza. Irmãos da batalha. Aqui em cima, né? Vamos ver essa parada aqui que os moleques sumiram. Mato queimado. Alguém deixou cair uma tocha no susto. Sinais de batalha. Sangue, velho. Ih, tem um caído aqui, ó. Não se parece muito com o Macarius ou o Shanti. Deve ser outro garoto. Não sei não, hein. Agora estou saindo daqui da área, mas não aparecendo nada, pô. Cadê a área de investigação? Uma trilha. Alguém correu rumo ao alto das montanhas. Pode ser Téoros. Um escudo perdido. Um escudo perdido. Mal presságio. Beleza, bora dar uma subida aqui no topo da montanha. Ali, ó. Esse cavalo aqui, safado. Bora, cavaleão. Aburrou-me de cima, meu parceiro. Agora puxar o Icarus aqui. E dentro da caverna, ó. Ih, ele é daqueles caras de Hades aqui dentro dessa caverna. Não lembro. Esta área estará bem protegida. Ali, ó. Na frente já tem um maluco ali, ó. Pegando. Agora aqui só está o garotinho. É o irmão dele, o Téoros. O irmão do Macaryson. O pedônomo Iatrocles quer saber o que aconteceu com você e seu companheiro. Meu colega, a Camas, foi morto por esses malditos quando vimos eles à espreita durante a noite. E tudo com você. Eu fui derrotado. Eles me arrastaram até aqui. Eu vi o local da luta. Você fugiu quando seu companheiro morreu. Um espartano. Não larga seu escudo. É, garotão. Sim, eu não quero ser um soldado. Eu nunca quis. Eu só queria um barco qualquer. Uma vida pequena. Pescar e viver em paz. Eu vim até aqui pra ver um covarde. É, garotão. E aí, eu não pedi por isso. Fui obrigado, Márcio. Um menino em Esparta não tem escolha. Sua mãe e Macarys vão ficar enojados por você. Ao menos, eu estarei vivo para orar por eles e amá-los de longe. Agradeço por me salvar, Márcio. Mas diga a eles que não vou voltar. Não queria ser soldado. Foi meio que forçado. Fale com o Shanti e seus filhos. Para sair fora daqui dessa caverna. Pô, tá vendo o meu cenário bem ali, velho. Para sair aqui. Falar com a Shanti. Bem aqui, ó. Chegamos aqui pra falar com a Shanti. Tem algo para compartilhar comigo, Mestios? Olha isso. Mas estrada Shanti, tenho notícias sombrias. Seu primogênito se perdeu. Morreu? Diante do perigo, Teoros abandonou seu escudo e fugiu do seu dever. Essa é uma notícia dura. Um golpe em meu coração. Não agradeço por suas palavras. Mas eu precisava ouvi-las. Macarius começou o treinamento dele no Agogê. E... Quem sabe? Talvez um dia, Teoros... Tenho apenas um filho, Mestios. Pega, mulher. Temos de assunto. Há muitas pessoas... O taça ficou, velho. Oficiaram com sua presença, portador da águia. Ajude-os, inspire-os e eu o recompensarei. Diga-me os nomes deles. A dona da fazenda, Laniki, e também outras mulheres importantes da cidade. Zita, Damia e Zeuxo. Eita, Pleura. Eu vou encontrá-las e ver o que querem. Que os de Oscaros vigiem seu caminho. Beleza. Vamos ver essa parada. Irmãos de batalha foi concluída aí. Vamos ver se vai ter missão diferente. E agora não, né? Entretanto, apareceu... Para que era só duas missões, apareceu uma tropa de missão aqui, velho. Bora pegar aqui, então. Não é a filha da minha mãe. Belezinha, chegamos. Oh, Hera e Afrodite. Por favor, concedam à minha filha a virtude da obediência. Filha dela é desobediente. Portador da águia, você abençoa esse templo com a sua presença. Se me permite, eu tenho um problema. Não sou um problema. Sou uma espartana presa em casa para vigiar camponeses e que podia estar por aí em busca de aventura. Isso que é aventura, é? Se você não saírem para explorar, por que não eu? Você é uma exploradora? Você é o portador da águia de quem todos estão falando? Espero que esteja à altura da sua reputação. Sou Zoferas. Zoferas? Você pode educar minha filha para ela se comportar como uma espartana? Se vocês, Zoferas, concordarem, eu treinarei a sua filha para ser uma boa espartana. Começando pela força física dela, é claro. É a única maneira dela manter sua família segura e próspera. O portador da águia tem razão, Mater. Espartanas têm que ser fortes. Quem? Pode me chamar de Alexios. Se é o portador da águia quem diz, tudo bem. Treine minha filha como achar melhor. Bora ver essa parada. Ixi, tá querendo. Ixi, tá querendo. Bora ver, bora ver, bora ver Chegamos Cadê ela? Ela tá na carreira ainda Era ela mesmo que tava correndo, ó Correu rápido, hein, mano Bora ver essa parada Mas não como nas competições atléticas Nós escolhemos o trajeto Cavalos? Por que perder tempo com esses bichos imundos? Temos wilotas pra isso Cavalos são criaturas de músculo e poder Você nunca vai entender antes de ter um entre as suas coxas Bom, falando desse jeito, cavalguemos Eita, querendo, hein? Era pra tá correndo, não era? Esse jeito devagarzinho Não sei se isso lá é corrida, velho Tá na frente, amigo Essa corrida de cavalo Tá parecendo corrida de tartaruga, pô Ó Tendo corrida de tartaruga essa parada, velho E o pior é que o jogo é travado assim E não corre mais rápido que isso, não, velho Corrida velha broxa E assim que se domina um animal Foi mais velocidade que dominação O que está achando das lições, ô feras? Nada mal Mas por que decidiu me ensinar, afinal? Você não tem coisas mais interessantes pra fazer? Temos Achar tesouros Derrubar tiranos Se ninguém ensinasse As pessoas viveriam como ignorantes Compartilhando conhecimento Nós nos aproximamos Acho que quero me aproximar Eita, querendo Sugestão pra próxima fase do treinamento? Tem um lugar que achei nas colinas ao sul Com uma paisagem maravilhosa Você poderia ir lá comigo? A paisagem já está bela Mas vamos Então, esse pássaro te segue em todo lugar? Pícaros? Sim Ele gosta de ficar de olho E está com o zume? Se você não se importa que olhem Eu também não Zeus, ele tem algum poder especial pra você? Sabe, Aquiles tinha invulnerabilidade Heraclis tinha força de novo Se conhece as histórias? Então já sabe qual é a especialidade Se você tem um talento desses Só me chame de Pandora Chegou mordendo aí Chegou mordendo aí Belíssimo, não é? Caralho Mas... Com paixão e autoridade Você gosta de estar no comando, não é? Talvez esteja certa Mas, afinal Por que me trouxe até aqui? Achei que podíamos continuar Com mais um treino intensivo, Alexius Se ainda tiver alguma energia Está querendo Pois bem Vamos começar com as lições avançadas A lição avançada do Alex, safado Obrigada, Alexius Você me inspirou para treinar Está certo, senhora Completamos aí Da de uma lambadinha O Alexius de leve Bora ver outra missão Cara Mais próximo aqui Está daqui, né? Infestação dos 100 deuses Bora lá Belezinha É, agora É É Bora ver essa parada Bora lá Falar com esses garotões Falar com esse daqui Que está mais próximo Eu soube que o cultivo Não está rendendo muito Nesta estação Daí que quer produzir mais A cada ano O solo precisa descansar Então, essa seria A única causa Da produção baixa? Eu não disse isso Você sabe alguma coisa E não está dizendo Meu estômago dói E é difícil Me concentrar Pena que não ter Um pouco de hortelã Para mastigar Onde encontro hortelã? A mestra tem ervas secas Lá em cima na casa Vou achar hortelã Para você TEM Pena que não terá TEM Pena que essa mulher Tá com golpe Há TEM Pena que essa mulher Tá com golpe Há TEM Pena que essa mulher Tá fazendo esquema Tá com armação Aqui está As ervas que queria Erva fresca É melhor para o meu estômago Com a infestação Só restam as secas A terra nos fundos Está tomada Por uma infestação Que só vi uma vez Meu antigo mestre Perdeu a fazenda inteira Nunca vou me esquecer do cheiro Os fundos da fazenda? Polha Bora ver Do fundo da fazenda É um milagre Que algo cresça Nesse campo Com tanto lixo Sufocando as plantas Boa Cheio de lixo Também né mano Os curtidores De cefalônia Usam algo Que cheira muito mal Para fazer curo Não pode ser bom Para a terra A terra está manchada Aqui Não deve ser bom Para o solo Parece que só o fogo Vai poder garantir O fim dessa infestação Eita Vamos tacar fogo Velho Pega Vamos lá Tô tocando fogo, gente. Será que tem que ser com a tocha? Ah, tem vezes que buga isso daqui também, né? Certo. Ah, não acredito, não quer. Tem que ser com a tocha, velho. mas cadê onde mais velho agora que tá indo depois de meia hora velho começo a entender porque teuta tem tanta raiva para lá no fundo conversar com o outro mistios sua mestra diz que esse mal é a vontade dos deuses o que você acha plantações dão errado pode ser um solo seco podem ser os insetos pena foi o asno ele era mais crucial para o sucesso da fazenda do que a mestra ou do que você na verdade se por acaso estiver querendo briga ilota você está indo muito bem então pode vir todos querem uma desculpa para bater em um ilota rapaz você provou seu valor como espartano você bate forte tem algo rio acima deixando a água com gosto de ferrugem e mercurio vou ter que dar uma olhada vou ter que dar uma olhada é mercurio velho tá morto né mano detritos podem estar ficando presos nessa rede talvez a vitima fosse um pescador não parecem feridas de facadas de um homem tem os bichos estão tudo mortos aqui velho ó tem os bichos mortos dentro da água tem um cheiro de ferrugem era sanguezão mesmo não cê o 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 Prontinho É verdade Pra voltar lá Pra que o cavalo foi pra todo longe, velho Fale com os Lannick As plantas contaminadas foram queimadas e o rio foi limpo Isso deve eliminar toda a infestação Você é mesmo um presente divino O que causou o problema? Isso eram muitas coisas Você estava tão ocupada olhando para o céu Que ignorou o que estava à sua frente Os deuses não são responsáveis por limpar o campo e o rio Isso é o seu dever Que? Como o ousa? Shunt disse que você era agente de Zeus Mas você é um guerreiro falso e ímpio como os ilotas Mas olha A sua fazenda não é nada se comparado ao veneno em seu coração Chamou de inútil na moral Infestação dos cem deuses Bora ver a outra Vamos olhar daqui Vamos pegar logo esse daqui Favores sagrados Bora que bora Você por acaso não seria o portador da águia? Seria essa senhora Sou sim Palavras não fazem jus a você? Seu cabelo deve ter sido trançado por Atena Eixe Maria Seu corpo é como uma escultura feita por mestres Seus braços são tão fortes Fortes para... São fortes para... Tá querendo hein senhora Fortes para levar esta cesta para o meu marido Calibus Que? Foi zoado Alexis Sim A magistrada havia falado de você Vai ser fácil carregar Muito obrigada Me avise se você precisar de algo Vou ajudar com sua entrega Ai Alex Putz velho 500 metros meu irmão É sério essa parada? Isso é pesado? O que tem aqui? Te solto? Olha 500 metros é muito chão Sono da porra velho Carai Bateu um sono agora Ih ainda tem um lobito aqui ó Porra mais tá longe mesmo Pra levar essa cesta meu velho Faltou criatividade dos caras Pra fazer essa missão foi hein Porque porra Tu atravessar esse caminho todinho Levando essa um monte de hora Só pra levar uma cesta de um ponto ao outro Tá criatividade aí nessa parada Pra ver aí tá longe viu Consegui colocar isso no lombo do cavalo? Não não dá ó Vai aqui né Vai aqui né Uhul! Que sono! Prontinho! Fale com Calibus! Aí meu parceiro! Rapaz, isso é uma cesta pesada da porra! Olha aí! Tá mortal, talvez! Rapazes, hoje a noite vai ser boa! Quer se juntar a nós? Boa! Eu nunca digo não para vinho e boa companhia! Não esperava menos de você! Vambora, sem cachaça! Eita porra! Todo mundo de resaca, daquele jeito! Alguém poderia me passar o odre? Cadê o eno? Alguém pode me passar minha cabeça? Uma sopa agora! Certamente isso é efeito de cogumelos! Eu me lembro do galinheiro! Eu lembro do campo do fazendeiro! Não lembro de ter construído um cavalo de Troia! Cavalo de Troia fizeram o chão? Ah, ele estava aqui quando acordei! Nós o ofereceremos aos deuses para uma viagem segura pelos mares! Rapazes, vamos levá-lo até a praia! Meu Deus, velho! Eu não confio nesse cavalo! Mate os atendienses emboscando o acampamento espartano! E porra! Pega a tropa de atendienses aqui pro carai! O que foi, João? Eu não acredito que eles caíram nessa! Foi, meu irmão! Pega oca aqui! Vá embora, acessando o cavalo de Troia do nada! O que foi, vos perd implication! Vá embora, acessando o cavalo de Troia do nada! Tô pegando! Vá embora! Tô pegando! Pega o sol! Tô pegando! Tô pegando! Não! O que foi, seu cavalo de Troia do nada! Ajuda, é? Mano, mano. Tô fazendo a flecha daí, né, safadinho? Vai pegando. Batia errado. Fale com o Calibus. Mas quase que uma senhora tomou no rabo, hein, Calibus? Uma vez me gabei para um amigo que eu era um estrategista melhor que o Odisseu. Mas hoje ficou claro que não. Ficou mesmo, Calibus. Fica a lição. Agradeça a minha mulher pelo presente festivo. Não sei se deveria agradecer ou amaldiçoá-la. É, eu amaldiçoá-la mesmo. Favores sagrados. Completamos aí. O Spartan quase que toma na chapeleta. Quase que entrega a rapadura para os Ateneus. Beleza, completamos essa missão. Bora para essa outra aqui. Ambição. Voltamos. Você não é um dos meus soldados. Acho bom ter um ótimo motivo para estar aqui. Foi, velho. Não preciso de um motivo. Seja bom ou ruim. Vejo que sabe latir. Mais do que um cão covarde. De escravo a general banhando-me no sangue desta guerra. Enquanto nossos líderes se empanturram e se ataviam. Os Polemarcos acham que a vitória será fácil. Encerrarei esta guerra a meu favor. Tá boa. Uma estratégia? Os Polemarcos Ateneenses estão paralisados pela indecisão. Servem mestres demais. Então são lentos a reagir. E é aí que você entra. Infiltre-se nos fortes deles e mate seus Polemarcos. Quero o caminho limpo para as minhas tropas. É, é. Farei a minha parte. Para lá, né? Para considerar os comandantes mortos. Traga-me seus selos Ateneenses como prova. Seus esforços serão recompensados. Bora ver essa parada. Ambistão. Polemarcos estão presentes em fortes Ateneenses. Pegamos aqui um selo Ateneenses. Certo? Pegamos de um deles. Eu vim para cá para o forte aqui. De Arcas. Que fica na Acaia. Porque esse daqui que eu tinha marcado de Salamina. Faiou. Não sei porque eu não peguei. Mas aí eu peguei agora aqui. Como vocês puderam ver. Bora ver o outro. Caralho, nível 94 esse daqui, velho. Agora ele dá um... Aqui, ó. Forte de Detirinto. Agora ele dá só esse forte, né? Agora ele dá só esse forte. Acho que tudo é ruim, né? Então bora para o forte de Detirinto aí. Chegamos aqui no forte de Detirinto. O Polemarco está bem ali ao fundo, ó. Tem que ser ruxinho. É porque eu já completei todos os fortes. E aparece escrito para mim Polemarco. Aparece o Estratego aí. E ainda por cima... Tem que estar ruxinho. Para poder ser o verdadeiro. Para poder contabilizar. Porque tem outros. Mas estão com marcação... No caso são azuis. Não, fez errado. Agora vai dar certo. A CIDADE NO BRASIL 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 ... b1 A CIDADE NO BRASIL ... ... B0 ... A CIDADE NO BRASIL ... A CIDADE NO BRASIL secundárias a matar os atendentes aí fica praticamente a missão sem fim perto é igual tem essa daqui ó que eu nem entregue ainda lá em atenas que a mesma coisa bora ver aqui agora a gente vai fazer um tesouro lendário que fica bem aqui na frente bora pra lá chegamos aqui perto da missão é no tempo de dioniso aqui deixa dar uma subida tá bem aqui ó você é o portador da águia maravilha a magistrada chante falou bem de você é bom minha querida pois a questão meus filhos têm futuros promissores mas eles se negam a estudar e aprender ação que sabem tudo mas não poderiam recitar um poema para salvar suas vidas onde que eu entro nisso ouviram falar do portador da águia e louvam o chão que você pisa se contar uma história épica aposto que eles guardariam para impressionar os tutores é um pedido diferente mas já me pediram coisas mais estranhas no templo de dioniso colo natas para a história épica de hoje o assunto é perceu o que eles deveriam conhecer bem mas esquecem de tudo na hora das perguntas aí é tenso claro que conheço bem a história mas minha versão preferida pode não ser o que seus filhos esperam ouvir não tema se precisa lembrar de algo há muitas relíquias envolvendo o perceu no salão adjacente ao templo de dioniso colo natas bom saber tá bom um tesouro lendário bora lá falar com os curumim dela e aí negado oi eu sou o bora contar a história para os curumim ainda aquele jeito vai contar uma história pra gente hoje nós temos que ouvir já ouvimos lá umas mil vezes mil vezes sou eu e sim eu vou contar uma história juntem-se e escutem crianças eu vou desenrolar o novelo de terceiro a crise o rei de arcos não era um bom ele tinha uma filha que se chamava danai amargorado por não ter um filho ele foi até o oráculo de delfos e ouviu uma profecia que o aterrorizou uau e qual que era o oráculo disse que a crise seria morto por seu neto mas danai estava solteira e sem filhos na ocasião para se proteger ele trancafeou danai em uma câmara de bronze só aberta para o céu que é isso hein porém o poderoso Zeus viu a garota e se apaixonou por ela ele se transformou em uma chuva de ouro e a seduziu danai deu a luz a um menino perceu safadinho Zeus hein sabia com medo da ira de Zeus o rei a crise não pode matar o menino então ele colocou sua filha e seu neto em uma arca de madeira e os lançou ao mar para morrerem afogados sacanagem hein é horrível pobre perceu perceu e sua mãe danai foram resgatados na ilha de cérevos e perceu foi criado sob os cuidados de um pescador muito gentil Dictis Dictis mas que sorte os deuses ajudaram talvez perceu aprendeu a nadar a cavalgar e a lutar e a como ser bom e justo apesar do seu pai ser um mero pescador eu sei tudo isso ai também que bom pra você exceto nadar boa ser justo boa bom o irmão de Dictis governava a ilha mas não era um bom homem ele era mal Polidecto o rei cruel de cérevos e irmão de Dictis decidiu que queria se casar com danai pois ela permanecerá linda e nobre mas Perseu sabia que sua mãe não desejava isso Dictis não conseguiu dissuadir o irmão então coube a Perseu intervir e atrapalhar Cristos essa é sua parte eu não ia deixar o rei fedido se casar com você o rei cruel e fedido ficou furioso para se livrar de Perseu Polidecto o enviou em uma missão impossível prove o seu valor como guerreiro trazendo um presente digno disse o rei abatendo um grande monstro eu já sabia shhh eu também sabia hihihi Polidecto disse para Perseu trazer a cabeça da medusa a górgona que poderia transformar em pedra quem quer que olhasse em seus olhos aaaah Polidecto sabia que a medusa seria a morte para Perseu esse é glorioso mas o rei mau não sabia que Perseu tinha a benção dos deuses é uma gana que eu estou sentadinho aqui escutando a história aqui no escurumi com sandálias aladas e uma foice de prata e Athena deu a ele um escudo polido igual a um espelho Perseu voou até a caverna da medusa e usou o escudo para ver o reflexo dela ele cortou a cabeça da criatura com a foice de Hermes foi quando o cavalo alado Pegaso saiu do pescoço dela sim ao voar para casa Perseu viu a bela Andrômeda acorrentada a um rochedo da Etiópia aguardando seu sacrifício ao monstro marinho Cetus Perseu transformou Cetus em pedra com a cabeça da medusa salvou Andrômeda e casou-se com ela se ferrou quietos Perseu voltou para casa e viu o rei Polidecto perseguindo Danai sem dar trégua eles brigaram e Perseu mostrou ao rei seu presente de casamento ao olhar para Medusa Polidecto virou pedra carai Polidecto sim virou estata Perseu viajou a Argos com sua família e um dia competiu nos grandes jogos esportivos ele arremessou o disco e seu arremesso foi tão grandioso que atingiu a arquibancada e o rei Acrisio que lá estava com isso Perseu matou o seu avô e cumpriu a profecia caraca velho ninguém escapa do destino no fim Perseu e Andrômeda fundaram Micenas como rei e rainha eles lá tiveram sete filhos e duas filhas os Perseides que jeito legal de contar a história nunca vou esquecer acho que é o melhor quero contar para os meus amigos olha mais aplausos obrigado 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 economizado do mal não pude evitar de ouvir o fim da história muito inspiradora portador da águia obrigada tá certo um tesouro lendário aí meus queridos bora ver aqui nova missão fim do dia essa missão vale com chante beleza para concluir a gente tem que ir lá na chante né então bora lá beleza chegamos aqui na chante obrigada por ajudar todos nós em Pitana histórias sobre você ficarão conosco por muitos anos ajudo no que posso mas obrigado uma recompensa por ter ajudado para ver essa parada prontinho fim do dia completamos a última missão bora dar uma olhada aqui olha subimos de nível por 68 agora deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada com isso meus queridos nós concluímos todas as missões secundárias aí da Laconha finalizamos esse mapa aqui da Laconha certo? então vou ficando por aqui quero agradecer a todo mundo aí que participou do nosso vídeo que assistiu a gente prestigiando aí quero pedir agradecimento pelos likes pelos compartilhamentos e pela moçada que se inscreveu aí no canal e para quem não deixou seu like não compartilhou e não botou para seguir o canal eu peço a ajuda de vocês que já o faça pois o like inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante para o nosso crescimento beleza time? vou ficando por aqui nos encontramos nos próximos vídeos estamos juntos que é nós tchau